A Prefeitura de Sapebi começou a demolição do CEMEB Padre Giovanni para construir a Escola do Futuro aqui no Cardoso. Essa ação foi necessária para dar aos nossos alunos conforto e segurança. Até o final do ano, todas as unidades escolares de madeira receberão novos e modernos equipamentos. Os alunos daqui já foram transferidos para as escolas da região. A demolição é necessária, né? A Escola do Futuro vai beneficiar bastante os moradores aqui do bairro. Inclusive a Mi, que tem um filho de 8 anos, que acho que vai utilizar da Escola. Então a demolição é necessária. Itapebi faz aniversário e quem ganha o presente é você!